Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, ao canal Numismática em Foco, onde estamos aqui todo dia trazendo vídeo para você de moedas antigas do Brasil. Se você curte esse assunto, moedas antigas, galera, vem para cá, gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, estamos aqui todo dia. Galera, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais o nosso trabalho, beleza? Gente, bora falar de moeda antiga, moeda do império do Brasil. Deixa eu tirar aqui o livro Pets, daqui a pouco a gente vai ver o valor dessa moeda linda. Olha só, aqui é uma das minhas preferidas, gente, foco de coleção, são as moedas de cubro-níquel. As primeiras moedas de cubro-níquel, né, gente, do Brasil, lá no segundo império, tivemos aí as peças de 100 réis, 200 réis, né, gente? Moedas muito bonitas, moedas aí que hoje estão sendo vendidas aí a preços bem interessantes. Se você tem essas moedas aqui do segundo império, meu amigo, em estado de conservação e soberbo de flor de cunho, você não vende porque você não quer, mas é uma peça que muita gente está procurando para comprar, beleza? Olha só, quero falar com vocês hoje sobre essa belezinha aqui, ó, a famosa 200 réis. Que moeda linda, né, gente? 200 réis, olha só. Olha essa moeda, meus amigos. Que moeda fantástica, né, galera? 200 réis do ano, 1889. Já fazia três anos que eu tinha feito o vídeo dessa peça aqui no canal e com certeza, né, gente, seus valores aumentaram bastante, muito por conta também lei de oferta e procura e sua tiragem que foi muito baixa. Moedinha aí que hoje está alcançando aí bons valores. Semana passada eu vi uma sendo vendida aí por um valor bem significativo, viu, gente? Bem alto. Falando um pouco dessa moedinha aqui linda, né, galera? Que moeda top, né, gente? Ela tem aqui, ó, na parte da frente, que se chama Inverso, nós temos aí esse lindo brasão. Olha só, lindo brasão do império, né? Olha só, com esfera milagre ao centro, as estrelas, né? Olha só, o anel de estrelas. A parte aqui da coroa, né, galera? Olha só, encimada aqui pela coroa imperial. Os ramos, os ramos aqui de tabaco e fumo. Café, né? Perdão, gente. Os ramos de café e fumo sempre unidos aqui por um laço. E uma coisa que é muito importante nas moedas do Brasil, gente, as datas, viu? Fiquem atentos. 1.889 dentro aqui de duas estrelas. Império do Brasil. Que top, né, galerinha? Que top. Moeda de bordo liso. Sua líquida de metal, como eu já falei, ela tem uma líquida de metal em cupro-níquel e tem o tamanho aí de 32 milímetros de tamanho. Peso aí 15 gramas. É uma moeda até que é pesada, viu, galera? Pesadinha. Vindo aqui para o reverso, nós temos aqui o seu valor. 200 réis dentro de um fundo linhado. Existe essa moeda aqui de dois tipos, viu, gente? Fundo liso, fundo liso e fundo linhado. Pabllo, qual é o mais raro? Fundo liso ou fundo linhado? Gente, vai depender muito de estado de conservação. Ambas têm suas peculiaridades, viu? Ambas podem ser muito raras. Vai depender muito de estado de conservação em data, ok? Decreto número 1817 de 5. Aliás, de 3, né, gente? Olha só. 3 de setembro de 1870. Aqui embaixo nós temos uma estrela. Moeda maravilhosa, né, galera? Moeda grande, gente. Moeda de 32 milímetros eu já considero de médio para grande, ok? Galera, se você tem muita dessa peça aqui, separem as mais bonitas que vocês tiverem, porque os valores dessa moeda aqui estão bem elevados. Bora lá agora para o livro Bentes. E é claro, eu vou dar sempre a minha opinião de mercado. Prontinho, campeões. Estamos aqui no nosso livro Bentes, nona edição, né, galera? Olha só, aqui é a diferença, né, entre fundo liso, olha só. Fundo liso, que foram as moedas de 1871 a 1885, à esquerda, né? Aqui uma amostra aqui de moedas do fundo liso de 200 reais. E aqui o fundo linhado, viu, gente? Que foram as moedas de 86 até 89, que é a moedinha de hoje. Olha só, fundo linhado e fundo liso à direita, beleza? Olha só, galera, seguinte. Esse modelo de 89, como eu falei para vocês, ele está muito valorizado, galera. Foi a última data, né, galera? A tiragem bem baixa, 511 mil unidades. É pouca moeda, né, gente? É pouquíssima moeda. E aqui, ó, BC. BC, galera, aqui praticamente não tem valor. Valorzinho simbólico aí, 20, 10, 10 a 20 reais. Mas, MBC, ela já está partindo de 140 reais. Muita gente tem essa moeda aqui, MBC. Muita gente tem. Agora, meus amigos, o pulo do gato para essa moeda que valeu dinheiro é a partir de Soberba. Olha isso aqui, gente. Ela já está valendo quase 1.300 reais, gente. 1.300 reais para essa moeda de Estado Soberba. Inclusive, aqui no livro Bentes, tem até uma observação muito importante. Isso acontece, isso acontece hoje no mercado, gente. Os preços aumentam notavelmente a partir da conservação Soberba. Galera, isso aqui é uma realidade hoje que está acontecendo no mercado numismático. As moedas do segundo império do Brasil de 100, 200 reais Soberba e Flor de Cunha estão muito, muito valorizadas. Para, por que isso está acontecendo? Primeiro, né, gente, é porque muitas datas tiveram baixa tiragem. Beleza? Como vocês estão vendo aqui, abaixo de 1 milhão. Todas elas. E segundo, elas circularam bastante. São moedas que circularam bastante. Essas moedas aqui de Cunha e do Império. Então, para você encontrar em alto estado de conservação é bem difícil. Beleza? É muito difícil. E quem está vendendo hoje, que conhece o mercado, né, galera? Pede o valor lá em cima. Beleza? E aqui, ó, 1.300 reais. Flor de Cunha, galera, olha isso aqui, gente. 4.100 reais, galera. 4.100 reais para essa belezinha em estado flor de Cunha. Se você tem flor de Cunha, meu amigo, e quer certificar, eu já vi alguns modelos certificados e valem uma bala. Vale muito dinheiro. 11.500 reais. É, galera. 11.500 reais. Galera, como eu disse, né, gente? É uma moeda de alto padrão, de alto valor, se ela tiver estado de conservação avançado. Dicas que eu dou sempre, né? Veja se a moeda não está limpa, veja se a moeda não tem batida, veja se a moeda não tem mancha, né? Se ela preserva, ó, todo layout do desenho, aqui, ó, a parte aqui do desenho, né, a parte aqui das figuras, as alegorias, né, gente? Veja se sua legenda está perfeita. Então, assim, são esses critérios que a peça tem que ter. Olhe toda a superfície, ó, o corpo da peça, olha só. O corpo da peça aqui, né, ao lado das figuras, né, se está perfeita, se não tem nenhum tipo de buraquinho, né, de morsa. Isso ajuda bastante essa peça que alcança altos valores aí de catálogo. Ok? Então, galerinha, moeda muito bonita, gente. Essa moeda aqui, as moedas do império são lindas, né, galera? Independente de tipo de metal, de liga de metal, são maravilhosas. Olhem também sempre o bordo da peça, beleza? Veja se não tem nenhuma batida, ó. O bordo aqui está perfeito, gente. Perfeito, perfeito, perfeito. E é isso. Essas são as dicas. Ok, essa de 87 está fenomenal, gente. Olha só, esse modelo aqui de 87 está lindo, ó. Flor de cunho, galera. Isso aqui é flor de cunho, gente, ó. Totalmente flor de cunho. Galera, eu acho que eu mereço o like, né, galerinha? Deixa o like aí, gente. Se inscreve no nosso canal. Vem pra cá. Vem fazer parte da nossa família que não para de crescer. Forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui. Fui.